Número 5, processo número 48500-0026-61-2013-98 Reajuste tarifário anual de 2013 da empresa Força e Luz Coronel Vivida, limitada Forcel a vigorar a partir de 26 de agosto de 2013, relator diretor André Pepitone da Nóbrega A Forcel é concessionária do serviço público de distribuição de energia e atende 6.800 unidades consumidoras aproximadamente e cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 11 milhões de reais Em 26 de agosto de 2012, pela resolução 1379, foi homologada a terceira revisão tarifária da Forcel e os efeitos se dando a partir de 26 de agosto E as tarifas de energia elétrica na ocasião foram reajustadas em média em menos 4,36% para os consumidores da distribuidora E na primeira revisão tarifária extraordinária, que foi realizada em 24 de janeiro que repercutiu o efeito da prorrogação das concessões No caso da Forcel, ela se deu por meio da resolução 1461 de 24 de janeiro o que representou uma redução para as tarifas dos consumidores B1 de baixa tensão de 18,01% E é esse que foi o último processo tarifário, então é a partir dele que estarão embasados o cálculo do reajuste agora de 2013 Em 30 de julho de 2013, pela carta 107, então a Forcel, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da lei 9.427 de 96 apresentou proposta para o índice de reajuste tarifário no valor de 12,18% Em 30 de julho, a SRE emitiu a nota técnica 346, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste e o valor, então calculado pela área técnica da ANEL, foi de 0,06% A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou ao relatório O procurador já se manifestou, passo direto à fundamentação Então, senhores diretores, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Forcel a partir de 26 de agosto de 2013 é 0,06% E esse índice de reajuste tarifário é composto por 7,08% em razão do cálculo econômico e de menos 7,02% devido aos componentes financeiros que vão ser devolvidos ao longo dos próximos 12 meses E ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Forcel será de uma elevação de 8,78% sendo discretizado da seguinte forma para a baixa tensão, um aumento de 7,2% e para a alta tensão, um aumento de 10,35% A diferença entre o reajuste médio calculado, que é de 0,06% e o efeito a ser percebido pelos consumidores, que é de 8,78% no caso aqui da Forcel a uma discrepância grande ele se deve à retirada dos financeiros do processo tarifário anterior que representou um percentual médio negativo de 8,72% em razão disso Sobre os principais pontos aqui do reajuste nós temos que o IRT econômico é de 7,08% composto por 6,13% em razão da parcela A e 0,95% em razão da parcela B Vamos avaliar aqui a tabela do índice dos itens de custo que conduzem ao efeito médio A gente observa que os encargos setoriais estão contribuindo com menos 0,23% teve uma redução Na mesma linha, o principal que se destaca aqui seria o ACDE reduziu a questão da taxa de fiscalização reduziu e o PID e eficiência energética reduziu tendo um pequeno aumento para o PROINFA No que diz respeito ao custo de transporte de energia uma redução de 0,53% Dois componentes da parcela A reduzindo Entretanto, a compra de energia houve uma elevação de 6,88% O que conduz a uma parcela A final de 6,13% e uma parcela B de 0,95% o que conduz ao reajuste tarifário anual de 7,08% sem os financeiros Agora, quando a gente avalia aqui os financeiros nós temos aqui uma retirada importante de financeiro que é a questão da subvenção da CDE que representou 7,43% que é aliado aos outros componentes financeiros a conta final dos componentes financeiros é de menos 6,59% sendo o total dos componentes financeiros de menos 7,02% que seriam os outros componentes mais a CVA com os valores de menos 7,02% com reajuste de 0,06% com financeiros considerando o financeiro DRT anterior retirado de menos 8,72% logo temos o efeito médio consumidor de 8,78% sobre o IRT econômico a parcela A ela representa 63,28% dos custos da concessionária e o incremento desses custos responde por 6,13% do total de 7,8% que compõe o índice de reajuste tarifário econômico o que mais influenciou, como vimos foi a questão da aquisição de energia elétrica que foi o principal item de impacto no reposicionamento que representa 6,88% e esse aumento da aquisição de energia ele se deve ao fato de que o principal supridor da Fossel é a Coppel e a Coppel teve um aumento no valor da energia fornecida de 124,51% passou para 139,79% Coppel nós deliberamos alguns meses atrás na relatoria do Dr. Romil então esse é o principal ponto aqui que tem a ser resgatado o processo da Fossel e a tabela 3 ele demonstra isso então nós temos aqui um volume em contrato da Coppel que aumentou em MWh passou de 40.800 MWh passou de 40.800 MWh para 46.600 MWh um aumento em quantidade de 14,17% e um aumento no valor da energia de 12,27% passou de 124,51 reais por MWh para 139,79 reais por MWh então a gente aumentou a quantidade e aumentou o valor o ProInfa aqui é neutro e temos a geração própria numa parcela pequena praticamente 10% da energia que compõe o mix da concessionária que é 46.000 MWh é 4.000 a geração própria que estava valorada a 42,55% e nesse processo passa a ser valorada a 44,75% um aumento de 5,18% isso o que diz respeito a parcela A no que diz respeito a parcela B a parcela B ela representa 36,72% dos custos da concessionária e seu incremento ele corresponde a 0,95% do IRT econômico no cálculo do fator X foram considerados componentes PD e T estabelecidos na revisão tarifária que na ocasião o PD foi 1,7 e o componente T foi 0 e o componente Q ele vai ser calculado nesse momento no momento do reajuste contemplando o desempenho relativo à distribuidora ele foi de 1% em relação da variação dos indicadores de DEC e de FEC de 160,28% dessa maneira para atualizar a parcela B adotou-se a variação acumulada do GPM de 5,18 subtraída do fator X que era 1,7 acrescido de 1% em razão da deterioração aqui da qualidade o que alcançou o fator X total de 2,70 resultando num fator de atualização da parcela B de 2,48 e os gráficos a seguir eles apresentam a participação de cada segmento de cada segmento de custo na composição da receita da Forcel e aqui senhores diretores passo a chamar a atenção para o gráfico 2 onde o custo de distribuição representa 24,4% o custo de energia 36% a transmissão 3% encargos setoriais 3% e tributos e impostos 33,6% então logo isso significa que numa conta de 100 reais para o consumidor da Forcel R$ 24,40 é o que diz respeito a Forcel os outros componentes representam a remuneração do resto da cadeia transmissão, geração questão de encargos setoriais tributos e impostos sobre os componentes financeiros aqui é importante que saiu um componente financeiro elevado a gente destaca-se que será recuperado no próximo período tarifário o ajuste relativo a concatenação das tarifas de energia entre Forcel e Copel cujo montante é de R$ 114.973 e produziu um impacto tarifário em RT de 0,97% temos o ajuste financeiro em razão da subvenção da CDE que é a redução da tarifa equilibrada que proporciona um impacto de 7,43% são os dois pontos do financeiro e registra-se ainda que a partir da publicação do decreto 7.945 o parágrafo 4º do artigo 4A do decreto 7.891 passou a vigorar com a redação de que a ANEL vai homologar nos processos tarifários realizados nos 12 meses subsequentes à data de 8 de março de 2013 os montantes anuais de recursos da CDE a serem repassados pela Eletrobras para cobrir o resultado positivo da conta da parcela A da CVA da parcela A decorrente dos custos de aquisição de energia e das despesas de que trata o inciso 2 dos CAPT então a resolução normativa 549 estabeleceu que o repasse de recursos da CDE para a cobertura da CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% na revisão tarifária e a 8% no reajuste e que o saldo da CVA energia em encargo de serviço sistema for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário são esses dois checkpoints que assim pode se chamar e considerando que no caso da Forcel o efeito tarifário médio do processo de reajuste anual superou o limite previsto na resolução normativa 459 o saldo da CVA de energia comparada apurada nesse processo tarifário de 93.968 reais será custeado pela CDE sobre a comparação do pleito da concessionária com o da ANEL que tem uma discrepância grande houve o pleito de 12,18% e o cálculo foi de 0,16 temos que a principal diferença ela reside na não inclusão pela concessionária do financeiro referente à subvenção da CDE decorrente da RTE de 2013 e o valor do fator X de 0% que foi considerado pela concessionária ao formular seu pleito e a gente está adotando aqui entra batendo do IGPM 2,70% então feito esses dois ajustes os pleitos se equiparam sobre a subvenção da CDE no que diz respeito à redução da tarifa equilibrada nós temos que de acordo com com o marco legal que foi o artigo 3º da 10.438 com redação que veio pela lei 12.839 e também considerando as exposições do decreto 7.891 a CDE ela deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão da prorrogação das concessões de geração de energia elétrica com vista a segurar o equilíbrio na redução das tarifas dessas concessionárias e o decreto 8.020 de 2013 inseriu o artigo 4B do decreto 7.891 de 2003 autorizando o repasse antecipado de 7 meses e no atual processo tarifário da Fossel foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE estabelecida em sua revisão tarifária extraordinária em janeiro de 2013 então no total negativo de 966 mil reais aproximadamente de modo a preservar o equilíbrio econômico financeiro contratual da distribuidora e a redução equilibrada das tarifas e a modicidade tarifária desse modo deverá ser repassado pela Eletrobras a Fossel a partir de dezembro de 2013 o valor mensal de 80.500 reais e 26 centavos e no que diz respeito aos descontos tarifários foi também aquela disposição onde a CDE vai abarcar os custos dos incentivos na área de concessão são vários estão relacionados no parágrafo 27 nós encontramos que conforme destacado no marco legal o repasse vai ser antecipado e assim o valor mensal vai ser repassado pela Eletrobras a Fossel para fazer frente a esse dispêndio no período de dezembro de 2013 a julho de 2014 é de R$ 24.231,08 logo senhores diretores passa a leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0026.61.2013.98 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Fossel de 0,06% que vai vigorar a partir de 26 de agosto de 2013 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,78% sendo 10,35% para alta tensão e de 7,2% para baixa tensão voto também por fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a de tarifa de energia elétrica homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pelo Eletrobras de modo a custear os descontos returados da estrutura tarifária de R$ 24.231,00 o valor homologar o valor de R$ 114.973,26 a ser repassado a Coppel por conta da desconcatenação das datas de ajustes entre suprido e supridor em 12 parcelas mensais iguais a R$ 9.581,11 e também por homologar o valor mensal de R$ 80.500 repassado pelo Eletrobras a Forcel no período de competência de dezembro de 2013 a julho de 2014 referente ao equilíbrio da redução das tarifas e por fim homologar também o valor de R$ 93.968,88 repassado pelo Eletrobras a Forcel em parcela única para cobertura do resultado positivo da CVA correspondente à aquisição de energia é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que o diretor decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário na hora da tarifa da Força e Luz Coronel Vivida Forcel que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,78% sendo 10,35% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,02% para os conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator próximo do relator do relator do relator